Olá amigos, trazendo mais um unboxing, mais um review de mais um produto da internet, que é mais um videogamezinho aí Esse aqui, essa versão aqui tem 4.800 jogos, se eu não me engano é o SF alguma coisa, né? Eu tinha mostrado aqui o Sup, já um minigame bem popular aí e bem barato E esse aqui, né? Eu vou estar mostrando aqui, saiu na faixa de 150 reais com frete Esse aqui eu acho que foi na Shopee Vou abrir aqui, ó, pra mostrar pra vocês Eu sempre gosto de trazer, né? Fazer um pouco do review, mostrar aqui essas novidades aqui no canal, né? E ele aqui, ó, 16 bits, é um console, né? Esse aqui é direto no HDMI, com dois controles, HDMI Deixa eu ver aqui mais as informações dele aqui Então vamos lá, vamos ver aqui Gente, desde já, se inscreva aí no canal, deixe seu joinha, né? Aqui ele, de primeira, é o tamanho de uma... Parece até aqueles modem, né? De internet, 3G Ele é bem, né? Do mesmo tamanho, ó Ele vem aqui uma... Uma conexão aqui USB Vem com USB pra carregamento E aqui vem os lotes do cartão de memória Né? Não esquece que o cartão de memória já tá aqui Já tem um cartão de memória Se eu não me engano, a minha esposa comprou com dois cartões, né? Porque é a versão 4.800 jogos aqui, ó Vem um cartão aqui, ó De 4GB Eu vou deixar ele aqui, né? Tem que vir mais um cartão Tá aqui ele Veio mais um cartão, né? Com os outros jogos Esse cartão aqui é meio... Meio xinguiling, hein? Ele tá certo Tudo é xinguiling aí Mas esse aqui parece que é do xinguiling, do xinguiling aqui Não vem nem marca, nem nada, cara Só quero ver, hein? Ô xinguiling Não pode dar pobreba Tá aqui, ó Um genérico, um genérico do genérico Tem que rodar os jogos, né? Aqui, ó Vamos ver Vamos ver o manuelzinho O velho manuel Ó, tem até manuel, mano Aê Tem até manual, cara Que isso Olha Vamos lá Aqui são os controles E vem embalado aqui no... Luxo, hein? Xinguiling de luxo E eu achei muito barato isso aqui, cara Muito, muito É tipo assim Eu achei barato, né? De grana No preço E um barato Por isso aqui, cara É uma nostalgia pura Olha só É a cópia do controle do Super Nintendo Olha lá A pegada toda Né? E conexão sem fio Aqui, ele é... Bateria pequena Acho que é bateria palito Aliás, bateria já Pilha palito Tá? Aqui é o legal você ter o... Ainda bem que eu tenho as pilhas descarregáveis aí, ó É legalzinho Gostosinho É uma pegada É a mesma, cara O Super Nintendo Ok? Aqui, ó Controle 2 Dois controles Controle 2, aí, ó Igualzinho Eu vou estar fazendo o teste Em seguida Aqui, né? Do... Do nosso console Aqui com o... Meu filho Ricardinho É um cabo USB E micro USB Vem aqui o adaptador HDMI, ó Pra você ligar na TV Coloca o console aqui Espeta ele aqui E aqui vai o... Aqui vai na TV Ok? Aqui, ó Colocar tudo aqui Que mais ou menos O que é isso aqui? O adesivo? Vem os adesivos aqui, cara De brinde, ó Não sei, vem o adesivo do Pokémon Adesivo dos Pokémon, ó Maneiro Beleza, gente? Vamos lá Vou fazer o teste, né? Que é o que interessa Vamos ver como é que é Ligar na TV aí Chamar meu filho aí Pra testar Olha lá Beleza, gente? Recapitulando aqui O videogame A gente se enganou aqui É o SN, tá? Sendo que o anúncio aqui Tá meio... Enganoso Porque tem imagem aqui, ó Imagem do SF900 O SF900 Né? Ah, é o SF900 Sabe? É a mesma plataforma Só que muda É o nome Sei lá É o nome do pirateiro de pontão Só pode, né? E aí Aí aparece do... Uma imagem de uma E na verdade Esse aqui Qual é o SN? Mostra aí, pô SN Onde tá escrito Ok Ó lá SN Ó lá É a mesma coisa É a mesma Plataforma Só que muda É o nome Ó SN Mas na imagem ali Tá SF, né? Vamos ver aqui É É a mesma caixa Aquela ali, ó Vamos ver aqui, ó A gente já tá testando aqui Aí, ó A plataforma é a mesma O menu, né? Aí tem esportes Tiro Aventuras Tem infinidade de jogos aí, ó Os jogos Coloca aí no Donkey Kong Só pra ver o logo da Nintendo lá Deixa eu pegar aqui o Kong 3 Aquele que você tinha colocado Só sei que isso que eu não trouxe o Elos Eu acho que tem Eu acho Ué Esse é o Mario World? Ah, mas ele é oficial Tá Aí, gente Vamos mostrar aqui Ó Aqui é o seguinte Direto na porta HDMI E ele Ele vai usar Uma alimentação Alimentação USB, tá? Na TV Esse cabo aqui Ele pode ir direto Na porta USB Mas tem que tá conectado aqui Ele não se alimenta É só do HDMI, tá? Então aqui, ó Eu liguei o cabo Que vem nele Num carregador de celular Carregadorzinho Ah, detalhe Usa um carregador Normal Sem ser o turbo, tá? Porque Não sei Pode dar problema Entendeu? E assim Deve ser Acho que é 5 volts Então coloca um carregador normal Carregadorzinho De celular Sem ser Turbo, tá? Ou então Liga numa Qualquer porta USB Alimentação 5 volts Tá aqui, ó Já foi Tá perfeito Beleza? Só se detar A gente tá vendo aqui Tem o mesmo desempenho A mesma coisa A mesma plataforma Só o que muda É que o nome é SN SN E lá tá tudo misturado SN SF SP 9900 Tá? Beleza? Vem dois adesivos aqui, ó De De brinde Do Pokémon É um manualzinho Esse aí Yeah Yeah Mais um Né, casilho Coloca lá no menu Pra mostrar lá O Donkey Kong Aqui, ó Você volta E até a opção A A Paula comprou A versão com 4.800 jogos Vem dois cartões de memória Só que tem uma opção ali De download Eu não sei Você pode Esse aqui é o seguinte Diferente do Do Bem baratinho, né Super Você pode Olha só quantos jogos aí Abre Abre um outro aí Abre um outro qualquer aí E Olha Mega Man Mickey Muita coisa Vai, abre algum Algum jogo aí E aí Eu não sei Como é que funciona O download Mas Esse aqui Tem como você Baixar os jogos Baixar E Colocar no cartão de memória Está lá Pesquisar como é que faz Né É As ROMs Né Abre outro jogo aí Meu filho Abre esse Deokikon aí Olha o Boberman Super Mario Kart Vamos ver como é que roda O Super Mario Kart Fala da Nintendo É E O legal aqui Que são as ROMs Mesmo As ROMs mesmo Originais Dos jogos Né Não é aquele Deve ter algum jogo modificado Mas pouca coisa Olha lá Aí você pode colocar também no formato mais quadrado No formato convencional Porque com certeza aqui O jogo está meio esticado Mas você pode Esses jogos originários São aqueles formatos mais antigos Olha lá que maneiro Olha lá que maneiro Esse Mario Kart Aqui cara Tem um fundo igual Mas eu não Não tô noção É muito legal Vai Aí E aqui em cima Dá pra jogar pra você jogar pra dois Aqui em cima Você tá na corrida E aqui embaixo Você vê A posição Ali Muito bom mesmo Tô gostando Tô gostando Tô gostando Não tá travando Nadinha Dos jogos Igual ao do Docky Pond Que tem um gráfico Um pouquinho mais Pesado E rodou de boa Muito bom Muito bom Gente É isso aí Fica a dica É o S N S S S Só muda o pirateiro De plantão Pilatello Mudou A marca Mas continua Mesmo Console Dá um Tchau 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 O abalute Lá na minha frente Não